Eles podem voltar agora na série. E vamos pro piques e bans agora. Primeiro ban, milho. E o segundo respondido como Samira. Rapaz, Samira tá muito forte. Acho que não vai passar nesse campeonato. Acho que vai ser muito difícil já de passar Samira. O Rakan também. Consequentemente do J4, que é o Jarvan. Que tá extremamente forte. É pique ou ban esse Jarvan? Já morreu também um Olaf. De repente um pique forte. Pode ser até pras duas equipes. Mas de repente pro top da Bonfailon. Algo de conforto. Não passa. A Zoe do Calu não tem como passar. A Zoe do Calu não pode passar. As duas geométricas. Os caras não vão deixar eu narrar a Zoe geométrica de novo. Temos aí então o primeiro pique na Zaya. Que tá muito forte. Apareceu no último jogo. Ficou meio apática. Mas a Zaya, quando já começa com o 3-ins. Já começa a ficar muito forte. Tivemos a inversão agora. Bonfire trazendo ao Maokai. E deixaram a Saindra do Snake. Deixaram a Saindra do Snake. É um pique confortável do Snake. Ele é bom de Saindra. Jogou muito bem na partida de ontem. Ficou 6-0. Teve muito recurso. Muito dano. Conseguiu sair de muitos engages. Com o seu empurralado da habilidade da Saindra. E vemos aí um Nautilus por parte da 6G. Que eu comentei até enquanto o Faedra e o Faedra jogavam. Que pode ser um campeão que vai mudar essa série. No jogo de ontem. O Nautilus trouxe muito controle. Deu uma dinâmica muito boa para o time. Nautilus ontem jogou no time da Bonfire, né? Exatamente. Trouxe uma dinâmica muito mais hard play. Trouxe uma vitória boa em cima desse campeão. Jogou muito bem. E também ajudou muito na vitória agora da 6G. O concepto que vem trazendo a melhor bot lane. Zaya e Nautilus. Vamos ver se a Zaya agora consegue performar um pouco melhor. No último jogo ela não jogou muito bem. E Sylas vai responder a Saindra. É justo. Pique bom contra a Saindra. E vou te falar. Esse Nautilus pode ser mid. O Sylas pode ser mid. Pode ser Django. Dois picks flex aí. Nautilus mid? É. Não, não. Aí você já tá... Não, ainda possível. O Manu Caps lá da G2 jogou muito Nautilus mid. Aqui é... Não. Aí você tá falando daqui a nata, né filho? Aqui é só coisa que o Cristobal não funcionou. Aqui funciona não pode não, pô. Que isso? Rapaz, pode. Acontece de tudo nessa LAPS, rapaz. Tivemos Morgana Django que foi bufada na Django. Não, Morgana Django tá forte. Eu quero ver se alguém vai puxar Brand Django que foi mais bufada ainda. É, eu vi também. Tá muito forte. Respondeu a Bonfire com um Brawl suporte. Eu acho que esse Brawl não apareceu também tão bem no último jogo. Mas parece que é possivelmente um pique de conforto da Bonfire como suporte. Mas temos também agora um ban na Ash e na Fiora. A Ash... O que é que calu de jogar de Nautilus mid eu volto a jogar low. É isso. Não duvidamos de nada, cara. Nautilus tudo é possível aqui na LAPS. Não, aí... Não sei não, cara. Ash banida. Fiora banida também. É. É, rapaz. Agora temos aí um bom draft. A Ash deu muito trabalho no dia de ontem. Teve bons jogos, muitas vitórias. A Ash ficou 100% de vitória nos jogos de ontem. Jogou muito bem a Ash ontem. Tá sendo bem jogada, bem picada. O Kong banido agora pro top lane, né? Até como o jungle. Deve ser um pique de conforto do on-wolf, eu imagino. O Kong jungle tá fortíssimo. Ele tem uns dash, ele tem duas ultimates jogando pro alto. Ele tem muito recurso pra poder atrapalhar o time de repente contra a Bonfire. Jace banido, provavelmente eles tão estudando meta. Tão pensando que a Bonfire ia puxar um meta topo ali. Jace que tá sendo puxado agora na sua mundial. O Jace também que é um pique muito flex, pode ser pro topo, pode ser pro mid. É um pique extremamente forte, tem muita pressão. E eles voltaram com a mid ao bot lane de Brawl e Varos. Brawl e Varos, cara. Eu particularmente não gostei muito do desempenho do Brawl e Varos no último jogo. Acho que faltou um pouquinho mais. Eu acho que eles jogaram bem. Faltou, foi o top lane dele jogar, cara. O top e o mid não foram tão legais. O mid já jogou bem, mas o 1-wolf conseguiu realmente tirar a estradela ali de 7. O que que levou o jogo foi o 1-wolf. Porque a bot lane do Brawl e Varos tava jogando bem, cara. Eles tavam acertando tudo. Tavam controlando o dano. Mordecaise na mão do 1-wolf, tá? Provavelmente a mão do 1-wolf. Mas pode ir pro mid também, tá? Temos aí 3 piques flex. A gente tem que ficar de olho nesse time que tá com uma pull muito vasta. Pouca ult pro Silas, é, rapaz. Só ult boa pro Silas. Só ult de bonecão, né? Só ult boa mesmo. A ult do Varos, ult do Brawl, ult do Malkai. A Syndra também forte pra caramba pra explodir alguém. Fortíssimo. Ele vai no 1v1, às vezes 1v2. Ganha de um, ganha de outro. Vai ganhar uma vantagem muito forte. Sejuane faz sentido. Tem todas as lanes são melee. Menos a Saia. Faz sentido na Sejuane. É forte. Fique forte pra concept. Eu gostaria de ver esse Silas na jungle, particularmente. Tá muito forte. Ontem fez um jogo incrível. Infelizmente não conseguiu a vitória. Mas ficou gigantesco na jungle no jogo de ontem, cara. Então eu gostaria de ver mais uma vez se Silas na jungle está fazendo um diferencial. Não, o Silas é a counter de Syndra. Eu acho que ele puxou pra counterar a Syndra mesmo. É bem possível, bem possível. É bem possível. Porque o Mordecaise vai ser top e a Sejuane vai ser jungle. E a Trox respondendo a esse Mordecaise, cara. É uma Trox que tá muito fora da curva. É um boneco muito forte, bem jogado. Eu quero ver como é que a Trox vai se performar na mão do Strix, né? O Strix vai jogar de top lane. No cold. Cold? É, no top. Cold é o top. Cold é o top. É o cold, né? O Strix tá como... Exatamente. São os embaixadores oficiais aí, né? Do esporte eletrônico e parceiros nossos aqui da Warriors. Bem, rapaziada. Começa aí essa terceira partida, né? Segunda de hoje, mas terceira partida desse confronto. Por enquanto, tudo igual. Bonfire 1, CG1. Do lado esquerdo, do lado azul, nós temos a equipe da CG. Do lado vermelho, a equipe da Bonfire, né? Quem fala com vocês aqui é Rafael Martins. Vou ter a honra de poder narrar pra vocês esse jogo. E do meu lado, tem um experiente capitão e jungler, meu amigo Faedro. Salve, salve, boa noite. Salve, salve, boa noite. Vamos ver quem vai ser o primeiro finalista aí, né? O primeiro jogo foi pegado. O segundo também foi pegado. Perfeito. Esse aqui eu acho que não vai ser diferente. Já tá tendo Invade. E é o que a gente quer. E dessa vez tem Invade, hein? Invade já visto. Mas tem o Ard, eles sabem. Eles têm informação. Exatamente. Vocês acham que eles são bobo. Olha, já mostrou uma estima ali. Já sabem. Já estão espertos ali. Eles vão simplesmente sair. E a CG agora pode fazer basicamente com essa visão o que quiser, né? Mas eles vão conseguir pegar informação, né? Mas a CG também já pegou informação do outro lado. Exatamente. Eu acho que vai só realmente costurar. Mas será que eles vão ficar ali, cara? Será que eles vão retornar? Aqui é chumbo trocado. Eles vão pôr o Ard aí dentro provavelmente. Vai ter informação. Exatamente. Nada foi feito. Só busca de informações mesmo. Só que... Detalhe importante, né? Eles sabem que eles não estão ali. Então será que eles já sabem que eles estão no Ard deles lá? Não tem como a gente saber. Mas eles sabem que eles não começaram ali. Exato. Exatamente. Mas o Strix provavelmente vai pegar a informação ali agora. Exatamente. E vão saber onde começou. Exatamente. E é o que acontece. O Strix já tá vendo. Já viu, já pegou a informação, agora já sabe. Exatamente. O Barros que me liga a flash. Exatamente. Deu aquele passeio, deu uma olhada. Opa, tranquilo. Ignorou, continuou andando. Se eu fosse o JV, eu roubava a galinha também. Exatamente. Rapaz, deu um bafafá essa galinha ontem ali no último jogo. Vou te falar. Foi uma verdadeira rinha ali, cara. Foi uma gatada mais cara do que eu tenho. Foi, foi. Foi, com certeza. Bem... Eu tava assistindo. Vamos de game, rapaziada. Temos aí o primeiro drag-drag-quintech já no jogo. E vai ter encontro em Fyder logo no comecinho de jogo, ó. Vem chegando os dois ângulos lá. Clica aqui embaixo pra mim rapidinho. O JV não é bobo. Ele ficou de head pra head. Exatamente. De head pra head. Já garantiu ele não quer deixar. Não ia riscar perder o head dele, pô. O Mokai ia ter que dar a volta toda no pitch. O JV foi mais inteligente. E vou te falar. Isso atrasou demais o code. Porque agora ele não vai conseguir o head, né? E não vai conseguir o blue, né? Porque pra ele poder conseguir esse blue, ele vai ter que dar uma volta enorme. Fora que ainda vai ter o cover ali, porque o JV, eu acredito que já sabe dele. Provavelmente o JV agora vai fazer rotação pro bot. Ele vai fazer as aquaminas, depois ele vai direto pro Krug. Exatamente. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai deixar o Krug lá. O JV errou a rotação. Pois é. Ele vai perder tempo. É, ele quer fazer o full clear ali, né? Não, mas ele não fez os Krugs. Exato. Exato. Eu acho que ele tá perdendo tempo. Ele perdeu tempo aí. Ele os despeitou. Podia ter sido do Krug bot, né? Uhum. Krug galinha. Grande bot. E aqui em cima rolou. Tudo bem que teve esse puxão, teve o escudo ali do Mordecais também. É o W dele, ele é ativo. Ele vai, quanto mais ele apanha, mas ele ganha aquela barrinha ali embaixo e ele pode ativar de novo. Perfeitamente. Se ele reativar com o chudo ativado, ele se pula. Perfeitamente preciso, meu amigo Faedro. E vamos lá. Bem, rapaziadinha. Vai ter encontro ali, hein? Olha ali o Cold. Já rolou com os ping. Agora, eu não sei se ele vai descer direto o bot ou vai meio. Acho que vai descer direto o bot. É só fazer ele por enquanto. Vai gancar o bot ou vai gancar o top? Mas o gank vai acontecendo. A Malificena tá sendo arquitetada. É aqui no top. Ele vai indo pra cima ali dos Senus ali. E o Strix tem que ser obrigado a sair ali no flash, né? O Senus flechou também. E ficou feitiço por feitiço. Mas nesse caso aí fica um pouco mais complicado pro Strix, né, Faedro? Sim, é. O Senus é um Jogler, né? Ele não vai... E além de ser Jogler, é um sonho. Pra fazer menos falta pra ele do que pro Strix. Não porque ele vai fazer falta, né? Mas vai fazer menos. Exato. E eu acho que nem precisava desse flash do Strix, não. Porque ele foi muito precipitado. Minha dica. Pô, puxou ali. O Fitch já é um pouco mais esperto. Foi pra trás. O Adrulada ali procou muito dano. Cara, a rapaziada é experiente. Sabe que um Varus consegue procurar muito dano ali com a sua passiva. Com o seu W também. E tome a pressão do Wolf no top. Exatamente. Não só do Wolf, né? Porque vem chegando agora os Senus lá em cima também. Arquitetaram a maldade. Mas o Malkai também tá chegando. Eles têm que ser rápidos. Exatamente. Eles estão sambando demais. O Wolf tankou um... Isso vai dar ruim pra CG. Tankou um hit aqui. O Senus tamanho tocou o outro. O Strix vai indo pra cima. Vem enrolando ali o Flush Blood ali na mão do Senus. Mas ficou um lado, uma aqui pra cada lado. O Senus pegou uma. Não sei, não é isso? Foi Flush Blood, né? Pegaram um Flush Blood. Vale mais gold que o outro da kill. Exatamente. Acho que vai ver a pena. Exatamente. Mas na mão do jungler, cara? Você acha? Que o Strix pegou uma, né? O jogo mais rápido, né? Com mais itens. Com mais tank também. E o controle da Wave. A Wave ficou bem ao controle do One Wolfs agora também. É, a Wave vai voltar pro Wolf. Vai ficar boa pra ele. Não vai nem gastar o teleporte. Sim. Acho que foi melhor pra CG. Sim. Mas erraram ali, né? Você viu que a CG, ela sambou demais. Acho que podia ser mais rápido. Eles demoraram muito pra... Exato, pra agankar, né? Pra puxar a Wave do top. Exato, exatamente. Podia ter dado muito ruim. E aquele Flash no início do Senus, não precisava ter gastado aquele Flash. Ele não ia acertar nunca aquele Q. O Strix é um jogador experiente. Ele ia conseguir sair do Flash. Perfeitamente. Muitos Pings ali, ó. A equipe vermelha já tá um pouco mais atenta, sabe? Eles tão ali pelo lado do Red. Possivelmente podem estar indo pro bot. Já ali o Brawl já lançou aquela Wardzinha marota pra saber. Já sabe a aproximação do Fit. Mas não sabe o Senus que tá arquitetando uma maleficenciazinha ali, né? Uma safadagem. O Strix acabou de gastar o último top, né? Ele tinha um tempo na frente porque ele ganhou o Teleport. Mas o Wolf vai conseguir pegar um de vocês agora e o Wolf vai ter vantagem. Exato. Se ele quiser fizer a sua Wave, que eu acho que é o que ele vai fazer. Ele vai fizer a Wave. Exatamente. Vem chegando o Caló agora pra cima do Strix. O Strix vai ali pegar o ultimate do Strix. No final das contas, não deu em nada. Só aquele joinha, o famoso... Ok. Ok. E saiu. O Wolf tem TP. Exatamente, o Wolf tem TP. O Strix não. Tá sendo feito esse drag aí. Acho que o Wolf não vai descer, não. É, ele vai perder umas Waves pra isso ali. Mas, ó... O Caló tá chegando pelo plano. Tem 4 contra 4 ali. 4 contra 3, na verdade. O Caló ainda não tá ali. Eles tão sambando demais. Não sabem o que vai fazer. Vamos ver como é que vai ser. O Caló vai chegando agora por trás ali. O Senna já consegue animação em cima do Cold. Vai procando ali. Ficou drag na mão ali do Senna a favor do ACG. Já caiu outro também. Cai ali o Strix lá no topo. Lá no topo? Lá no topo também. Exatamente na mão do Wolf. E deu muito bom pra CG. Eu vou te falar aí, Rafa. O Strix gastou antes naquela hora. O Wolf ia ter tempo na frente depois. Já teve o ganho aqui do Caló pra conseguir atrasar o mais aí do Strix. Exatamente. E foi uma péssima cauda de dragão. Olha o Bragança lançando ali. I'm from Guarani. I'm from Praia do Sequeira. E o Pratt-Squeira. É isso aí. Cold Cable. Cold Cable. Exatamente. Não foi pra Dots. Já errou o Cold Cable. Exatamente. 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 Tá aí, ó. E... Exatamente. Tem que lançar os famosos memes, né? Com Dots. Sem Dots. Exatamente. Exatamente. Bota o Joel Santana assim, ó. Sem Dots. Muito melhor que você. Com certeza. É isso. Olha o Eliseu da Telega. É o Eliseu aqui ou ele é pra cima, né? Salve, salve Eliseu. Muito bem-vindo, guerreiro. Estamos aí, né? Com o nosso gamer aí. Basicamente a final da Winners, né? Pra definir quem vai pra grande final dessa Leps aí. Muito bem-vindo, guerreiro. Olha onde o Fit tá. Já veio agora. Eles vão fechar o cerco do Strix. O Strix tava ali tranquilo tirando essa Ward. Mas não quer dar tranquilidade. A CG vai indo pra cima. Vai pro cano ali muito dano. O Ovo de Ajojou, o Sadab também. Já tem bastante dano ali. Consegue dar aquela marretada. Mas o Strix sai vivo. Usou só o ultimate pra conseguir sair vivo, mas... Já pode ver que o Strix tá sendo muito frouxo, né? Que já rushou uma Red Strix ali e já sabe que não aguenta. É uma situação complicada, né? Ele tá tentando lidar ali dessa forma. Mas o espaço que eles conseguem nesse top, eles fazem, então, um objetivo. A gente sabe que se consegue... De novo, o Hulk afundando o top. Exato. Se eles conseguem essa pressão, tem que conseguir o objetivo, né, Faieto? É o que eu falei no último jogo. Eles botaram uma Wixside pro top e dessa vez não botaram uma Wixside. Não tem como fazer uma top Wixside. O Atlet é ser um boneco carry de natureza. Eles tinham que jogar mais pra esse top. Perfeito. Bem. É o que eu falei, o Morekaz é um boneco individual. Ele vai ficar forte, ele vai querer botar pressão. Ele vai querer bater, vai querer brigar. E é isso. O Aralto usado ali, duas barricatas. A situação tá complicada. O Strix vai ser alvo, vai ser muito dano pra cima dele. Já teve o controle do Senos ali. Os Senos usam o flash pra poder sair. O Strix tá usando o lance, indo pro lado, pro outro. Tentando fazer alguma coisa. A situação tá complicada pra ele. Tá dois contra um. A vida da torre tá complicada. O OVS consegue tankar ali uma. Tancou duas. Mas o Strix tá em verdadeiro perigo ali, hein? Jogar com o Toff é muito complicado. Ele é muito consistente. Ele é muito inteligente. Já rolou o OK ali. Os Senos tomam uma pancadinha de leve ali. Já aqui embaixo, a equipe da Bonfire vai colocando pra cima. Mas é o Snow que é uau. A eliminação já acontece aqui. Lá em cima o Novos consegue solar o Strix. E aqui cai o Adrularo. O Thay vai indo pra cima agora. Double kill na mão. Na verdade, do Fitch ali. E vai indo agora. Joga ali no flash pra cima. Fitch também morreu. Pra cima do Cold. O Cold é obrigado a sair. Ele tinha caído um pouco mais à frente ali. Era muita pressão em cima dele no final das contas. E consegue espaço no bot. Espaço no top. A equipe do SG, né? Dominante. E vem aí o famoso todo dia um 7x1 diferente. Todo dia um 7x1 diferente. Na minha opinião, tinha que botar o Monokside pra jogar contra o U. O U. ele só pega boneco pra bater. Pra ir pra cima. Tem que botar algum boneco pra absorver pressão. Se botar outro boneco que vai pra cima, vai perder. O U. ele tem muito dedo. Ele tem muita mecânica. E ele é muito inteligente. É difícil jogar contra o U. É muito difícil. E a gente tem um detalhe importante também, né, Fredro? Por enquanto, né? Eu tô vendo uma movimentação um pouco estranha. O Cold também tô sentindo ele um pouco perdido nesse jogo. O Cold ele não sabe pra onde vai jogar. Nos dois jogos ele tá sim. Ele não sabe se joga pro top, pro mid ou pro bot. Exato. Esse jogo, claramente, ele tinha que ter jogado completamente com mid. Exatamente. Tanto que o Snake não morreu nenhuma vez ainda. O time dele tomando pressão, ele não morreu nenhuma vez. O Snake era a condição de vitória desse time. Perfeitamente. E lá em cima, temos uma vantagem de, né? Temos, deixa eu ver a questão de Gold aqui. 2K de Gold em 11 minutos de jogo. Isso é uma senhora vantagem na mão do OneWolfs. Já aqui embaixo, a gente tem uma... Bem tranquila, né? Bem pouquinho. Só uns 400 de Gold ali na frente do... O calor na frente do Snake. Mas a vantagem, né? É a kill dele, né? Exatamente. A vantagem tá muito forte, por enquanto, na top lane. Olha. Vem arquitetando a maldade ali. O Tai tá parado ali. Vem arrolando um ultimate ali. De repente, um pouco tardia. Nossa, que virado, gente. Olha, o Adrulada vai procurando dano. O Fit vai tentando sair vivo ali. Não consegue. A eliminação fica na mão do OneWolfs ali. O Adrulada quase consegue pegar no Ki. Mas eu acho que foi o Ignite, né? O Ignite acabou matando ali o Fit. Ele acabou pegando no Ignite. Exatamente. Mas consegue um espaço importante. Eu acho que se eles continuassem brigando, eles conseguiriam matar os três. Exatamente. Eles conseguiriam uma virada muito boa ali, mas o Renatinho recuou. Ele ficou com medo. E teve agora também, ó. Teve, não. Está tendo uma aproximação do Senus. Tá ali, ó. Só de Bizu tentando esperar o momento certo o Flan para poder chegar. E a equipe desse jeito vindo, hein? E o Calu expulsou todo mundo. Não vai ter briga. Eita. Rolou ali um... Um pinho estouro. Jogou para todo mundo para trás. A galera decidiu. Não, não. Deixa esse drag para eles. Vamos voltar para a base. Vou oferecer para fazer mais pressão. Perdão? Vou oferecer para fazer mais pressão para cima deles. Exatamente. Rafa, eu sei que são 12 minutos de jogo ainda, mas já tem 5 mil de vantagem na mão da CG. É muito complicado voltar no jogo assim. Sim. Vai ter que errar muito a CG para perder esse recurso. Olha o engage em cima ali do Snake. Vem chegando agora. O Strixx no meio ali. Vai ser puxado. Já foi muito dano sendo procado. Vamos ver como é que vai desenrolar isso aí. O Faedro. Proca dano, proca dano. Mas não sai a vida do Wolf do lugar. O Snake vai tentando jogar ali. O Contra do Digo pegou todo mundo, mas não é eficiente. A equipe da CG pode simplesmente ali recuar, se reposicionar e tentar uma pressão de novo. O Thay vai vindo no flanco ali. Vai rolar o Unisdor. Vai chegando agora todo mundo. O Ultimate ali do Senna vai indo para cima. Vai sendo procado muito dano ali em cima do Snake, que é o primeiro a cair nessa fight. Logo depois quem cai é o Fit. Mas de um lado cai o suporte. De outro cai basicamente quem mais tem dano no jogo. Então a situação fica muito melhor a favor desse CG. Passou muito gols na frente e pouco tempo de jogo. Tem dois dragões. 5 mil de gols na frente. É difícil demais a vontade de voltar para o jogo. Não é impossível. Olha o Nelk falando ali. É, eu perdi uma final com essa vantagem. É, Nelk. A gente sabe que falando de League of Legends, tudo pode acontecer, né, cara? Não, sim. O LoL é um jogo muito... Estamos falando de probabilidade. A probabilidade, por enquanto, está a favor do CG. A odd da CG está menor. Exatamente. Mas vamos lá. Tudo pode acontecer, meus amigos. 14 minutinhos de jogo. Uma vantagem gorda para a equipe da CG. E vamos ver como é que a equipe da Bonfire vai responder isso. Vai ter que jogar pelas beiradas na calma, né? Vai ter que jogar tentando pegar um pick-off, um revitalizado. Na mão dos carries, principalmente, né? Porque quem pegou aqui agora há pouco foi o Brown. Exatamente. Lá embaixo já viraram os Naked, os Mid foram para a bot lane. Já aqui... A Sony vai demorar para ficar forte, vai ter que fazer a Sony. Exatamente. Já aqui por parte do Mid, né? Está a bot lane. Lá no top, a galera literalmente abandonou. Eles estão visando o que agora? Acho que, principalmente, Aralto, né? É, agora vai nascer o Aralto. Eles vão querer pegar lá. Eu presto um objetivo. O Kalou está no boss 80p. Não consegue chegar. Exatamente. O Skix está sozinho aqui, por enquanto. São três em direção ao Mid. Já aqui embaixo, o Snake, né? Está tentando segurar ali o Kalou, que está um Niel à sua frente. E já começa, hein? Já começa o Aralto ali, muito dano. Não tem como ter contestação. Eles estão muito à frente. Eles têm que dar um mole muito grande para conseguir perder uma fight. Perfeitamente. Já aqui, agora eles vão tentar compensar alguma coisa no bot aqui, cara. Mas rolou um flash estranho. Realmente estou sentindo o code bem alto no jogo. Ele não está conseguindo encaixar. Eu não estou reconhecendo ele. Ele jogou tão bem os outros jogos. Ele está irreconhecível nesse jogo. Exatamente. Teve ultimate ali em cima do lado. Vem chegando agora. Muito dano sendo procado. O Ty é o alvo. Quase saiu, mas não sai. Já foi eliminado ali na mão do Strixx. O One Wolfs agora está no meio de todo mundo. Já teve ultimate para cima do lado. Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa. Ele não consegue. É uma retada avassalada ali pelo One Wolfs. O Adrulado. Por enquanto tem 4 contra 3 aqui. Né? Kai e Ty. Kai e Fitch. São basicamente ali duas kills a favor da equipe da Bonfire. E somente uma a favor da CG. Eita! O One Wolfs vai encontrar com um code ali. Teve puxão. Teve uma retada. Vai procando dano. Vai rolando ali muito dano na Áurea por parte do One Wolfs, cara. Situação agora que deu bom na fight. Mas mesmo assim está recuado da equipe da Bonfire. Eles venceram uma fight, mas ainda está muito gold atrás, rapaz. Muito gold. Esse gold faz diferença demais. Exatamente. Exato, né, cara? Você vê. Os caras venceram a fight. Basicamente não venceram a fight, mas conseguiram ter mais kills na fight ali. Mas mesmo assim pressão, né? Pressão, pressão e pressão. O cerco do time da CG é muito forte. Exatamente. A Bonfire tinha condições de fazer isso, mas a Bonfire tinha que estar na frente. E agora essa saia fez um item de penetração. A saia já não vai conseguir dar dano agora. É um moleco de scale. Sim. O moleco vai escalar o jogo inteiro. E tinha que ter jogado para ela. O code está perdido no jogo. Com certeza. Tem que se achar um pouco code no game. Próximo objetivo é o drag. Drag que tem uma vantagem de mapa enorme aqui para a DCG. Vem chegando agora o Senus ali. Tenta pegar quase que sai no passinho. Cara, por enquanto... Por enquanto, muito espaço ali para a equipe da CG, né? Vai empurrando essas rotas aí. Vai rolando o Aralto também. É aquela famosa decisão, né, cara? Toma o Aralto aí, a gente vai pegar esse drag. Mas vamos ver se eles ignoram. Acho que eles vão ignorar, né? Não tem como ir para esse drag. E aí de novo o dragão das nuvens. Não o dragão em condição de vitória. Eita. Mas vão querer lutar. Recuário não, hein? Recuário não. Já tiraram ali, vão indo para cima. Eles não querem entregar esse drag. Vai rolando ali. Agora uma fight. Muito dano em cima do Fit. O Cold pode ser o próximo Aralto. O Aralto consegue eliminação no Fit. O Ty consegue eliminação em cima do Cold. Vai colocando muito dano ali agora. Por enquanto, uma equipe para cada lado. Vai saindo ali o Senus no pelo da raposa. A Shiden tentando trocar o dano. Vai indo para cima. O Owls está fazendo tudo de corpo. Consegue ali o controle de grupo. Vamos ver como é que vai se desrolar isso daí. Vamos ver quem vai pegar esse drag. Consegue drag o Senus. Vai agora uma caçada. A Bonfire é indo para cima. Vamos ver se o Owls consegue sair. Vai tendo procado. A equipe do DCG vai recuando. Pode ser deep demais. Uma ótima saída na Ultimate ali por parte do Ty. E fica em nada, né? A Bonfire entra no Ty em dois tempos. Ou eles vão para o turno nada. Ou ficam em nada. Ou nem contestam. Eles perderam o jogo e tentaram reengajar. Tentaram pegar o dragão ainda. O Senus ainda estava vivo. É claro que o Senus ia conseguir entrar. Nem que ele se matasse para pegar a solponte dele. Exatamente. Eles vão tentar compensar para levar uma torrezinha aí. Mas realmente tem drag. Morreu pouca gente. Tomou dois hits da Torre L. Essa torre é cair de qualquer forma. Essa torre é uma T1. A T1 é sempre condenada no jogo. Se não fosse agora, daqui a pouco ia cair. Exatamente. E ainda atrasa ali a volta na base ali. Em questão de rotação, esse gente ainda consegue empurrar mais aqui. E se cai T1 do bot lá, vai cair a T1 aqui do mid também a favor da CG. E T1 no mid. E T1 no bot. A gente sabe que T1 no mid é muito melhor. T1 no mid abre muito mais espaço no mapa. A John vira da CG também. Por causa do espaço que eles têm. Já não tem torre no top. Vai cair a torre do bot. Está condenada já. Com certeza, meus amigos. Vamos agora para 20 minutinhos de jogo. 10 kills a favor da CG. Somente 6 kills a favor, por enquanto, da Bonfire. E temos aí uma vantagem em questão... Vamos ver a questão do Gold aqui, Fedor. Temos uma vantagenzinha... Está tentando recuperar ali os tricks, né? Tem 1K de diferença. Diminuiu um pouquinho a diferença que eles tinham, que era dos 2K. Já aqui no nosso... Nossa, essa diferença do Senna pro Gold. Tem dois níveis de diferença ele, além do Gold. Aquele começo do jogo custou, hein? Custou, custou. Ele foi muito mais inteligente naquele início. De direto pro... Do Red pro... Do Red a Red. Do Red a Red. Do Red a Red. Do Red a Red lá da outra. De Red a Red. Parece muito uma jogada que eu fiz, hein? Em duas laps atrás. Contra o time da Blood Moon. Foi exatamente isso. Um jogo total de Lulu. É isso. É isso. É isso, é isso. Estou desconfionando de um Baron. Vamos lá. Vai rolando agora pra cima do Baron ali. Vem chegando. Está uma situação complicada. Vem chegando ali ultimamente em cima. Ali de quem não podia. Que é do lado do lado. Muito dano em cima dele. Já eliminado na mão do Senna. O próximo a cair pode ser o Snow. Mas ele consegue sair num passinho. Não consegue. O Tag consegue a eliminação em cima dele. Vai indo agora. O OV está no meio ali. Já o Toe Cold. Vai ser o próximo a cair. Dá um pouquinho na mão do Tai. Vai rolando uma ultimate pra poder segurar todo mundo. Mas a galera da CG fala. Não, não, não. Já deu bom. Vamos pegar agora. Voltar ali. Consegue esse Baron. Recupera tudo que perdeu. E vamos de game. Eu tive eliminações na mão da CG. Ninguém morreu. É só fazer o Baron e ir pras três rodas. Lutar e dar de gênero. Eu falei. Desde os 12 minutos. Com 5 mil de vantagem em 12 minutos. Dois tiragões. É muito difícil voltar no jogo. O Vaz. Principalmente com essa build do Vaz. O Vaz é um mulher que tem que sair na frente. Se o Vaz ficar atrás. Ele não dá dano. Ele vai tirar feijão no cara. Realmente. Como você falou no começo do jogo. A gente tem um Braun que pouco fez. Esse Braun. Ele não foi bom no primeiro jogo. E não está sendo bom no segundo. Eu não sei porque ele se tirou nesse Braun. Na minha opinião. Era para ter botado os tristes de suporte. E mantido o Dimitri no top. Pois é. Bem. A decisão da Bonfire foi essa. Ainda tem game. Uma vantagem mais gorda ainda do que já estava para a questão da CG. Em questão de objetivos. Eles pegaram basicamente todos os objetivos. Eu acho que só teve um Arauto. Um Arauto para Bonfire. Não foi? Eu não lembro se a Bonfire pegou o Arauto. Mas se pegou. Não foi muito efetivo. Não foi efetivo. Até porque eles só pegaram uma torre por enquanto. Foi a torre de quando eles perderam o dragão. E que não foi com o Arauto. Foi. Foi na raça. Exatamente. Já aqui quem é pego ali pelo Kalu é o Snake. Foi solado. E é soladinho o R. Pelo Kalu. E cara. Uma saída tomando esse dano todo aí. A saída está muito fraca. Ela fez um cajado no vazio. E uma Leandre. Nunca vai dar dano esse jogo. Nunca vai dar dano. Exatamente. E vem aqui agora. Muita pressão nessa torre T2. Vamos ver se ela vai cair. Consegue cair tranquilamente aí para a CG. Vai ter que segurar com unhas e dentes essa base. A equipe da Bonfire. Exatamente. Vai indo para cima. Não quer saber. A pressão vai em cima da do lado. A do lado vai saindo ali. Rolou um escudinho para poder ver se ele consegue sair vivo. Quem é o primeiro a cair na mão do Tai é o Snow. Menos um ali. Por enquanto 5x4. 5x4. E menos uma torre no mid. Vai cair também o inibidor. O próximo agora a cair possivelmente é a torre T3 do top. Rolou ultimate do Cold. Segurou todo mundo. O Alves é o primeiro a ser alvejado. Mas vem saindo ali. Já rolou um ultimate. Vai indo para cima do outro lado. Que é eliminado. Uma retada. Vai vindo agora. O próximo a cair ali é o Cold. Double kill na mão do Alves. Cai mais um. Cai mais um. Cai todo mundo. Deu o ex. Então a equipe da CG. Que vem para esse game. Numa virada. Começou esse dia de hoje. 1x0. Bonfire. CG veio 1x1. E agora vem nessa virada no 2x1. Garantindo a sua vaga na grandilíssima final da Lab 7. Já sabemos quem vencer no dia 26. Entre a equipe da Bonfire e a Moon Knight.